O Vasco da Gama entrando em campo, esses dois gigantes do futebol brasileiro, Vasco da Gama e Cruzeiro entrando juntos aqui no gramado de São Januário. Vasco e Cruzeiro na casa do campeão da Copa do Brasil, jogão, hein? É, bem, mais ou menos, sabe? O primeiro tempo não foi aquilo que se esperava. Definitivamente, os dois times não estavam em sua melhor noite. Boa defesa do Fernando Braz. De empolgante para o torcedor vascaíno apenas a presença de Juninho Pernambucano, mas o jogo, o jogo não empolgava. Ih, rapaz! Até o árbitro desanimou. Arilson Bispo da anunciação não só não deu acréscimo, como ainda terminou antes dos 45. Que coisa, hein? E o árbitro encerrou, hein? Um pouquinho antes, inclusive, de marcar 45 minutos. Aí, aí veio o segundo tempo e... Ele fez o passe para o Leandro, o jogo seguiu, olha o cruzamento, negiu, toque de cabeça, fábio! E continuou tudo a mesma coisa. Nós estávamos quase desistindo, afinal, aqui é gol. Ouviu, gente? É gol! Aí foi para a bola o Montijo, mandou para a boca do gol, Leandro Guerreiro de cabeça, é gol! Ah, agora sim! Gol! Do Cruzeiro! Leandro Guerreiro! E não é que viria mais? O jogo se encaminhava para o fim, 43 do segundo tempo, e eis que surge? Não vou nem falar nada, vai daí, João Guilherme! É para o Montijo, que caneta! Olha o golaço! Gol! Laço! Montijo! Depois ainda deu tempo do argentino sair, Roger entrar e acredite, fazer o dele. Foi de pênalti, mas não importa, né, João? Aqui o que interessa é que... Bateu é gol! Roger! É isso aí, segunda vitória em duas partidas de Joel Santana no comando do Cruzeiro. Já o Vasco perdeu a invencibilidade em casa. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?